O governo do Paraná apresentou ao Ministério da Saúde um pedido de antecipação de vacinação dos profissionais e trabalhadores da educação. O secretário da Saúde do Paraná, Beto Preto, fez o pedido a autoridades da pasta federal em Brasília. O Estado defende a readequação do calendário nacional para que a imunização dos docentes e servidores aconteça simultaneamente com as pessoas com comorbidades. Beto Preto também destacou que a mudança na orientação e a garantia das doses precisam partir do Ministério da Saúde. Hoje, queremos vacinar os professores, precisamos de vacina, vamos enfatizar esta posição do Paraná acerca da cobertura da educação. E isso cabe ao Ministério essa revisão. Aí, Clóvis, aquela autonomia que você bateu na tecla ontem, você me perdoa, não existe. Vai seguir o plano nacional de imunização somente se o Ministério liberar a vacina, porque quem libera a vacina são eles. Então, aqui nós entramos de novo naquela incongruência de, eu falo, por exemplo, quando eu falo sobre a vacina, isso está no assunto. Eu não nego a vacina, eu quero segurança nas atitudes que são tomadas. Que não há em relação a decretos, que não há em relação a toque de recolher, que não há em relação a transporte público, que não há em relação a N situações, que não há, que não há, que não há. Você dá uma autonomia, mas ao mesmo tempo a lei retira, porque você não tem vacina. Você barra em cima de critério técnico a volta às aulas e aí você passa isso para os professores. Ó, quem tiver segurança. O problema está na confusão que é causada. E aí, Rigon, quando eu digo que esse vírus, ele é o vírus da confusão, e venho falando aqui, sou redundante nisso, ele é extremamente politizado, briga. Onde começou essa briga? Bolsonaro e Dória, Bolsonaro e Witzel. E essa briga se generalizou e estendeu pelo país inteiro. Esse é que é o problema, e aí gera esse tipo de confusão. Está aí uma confusão, ninguém se entende.